Será que existiu o Takayama quando não era crente, Rafael? É, o pastor, diga pra gente como que foi a experiência de entrar? O senhor entrou na igreja e aceitou Jesus? Como que foi essa... Eu vou falar um negócio pro senhor, eu tô aqui, Rafael. Eu imagino ele... O pastor Takayama, um coroa bonito desse aí, quando não era crente, solteiro. Será que era namorador? Era uma igreja grande, pequena. Como que foi essa entrada na igreja, pastor? Quando eu tinha cinco, seis anos, que eu era bem, bem, imagina, eu não cresci muito, né? Então, eu me lembro que eu fiz uma oração, eu disse pra Deus, eu olhava pra natureza e disse, tem que ser um Deus grandioso pra fazer isso tudo. Eu via uns passarinhos pardais num pé de caqui, que aqui você sabe que é uma fruta exótica, é do Japão, inclusive. Aí eu falei, tem que ter um Deus grandioso pra fazer um negócio desse. Foi aos cinco, seis anos que eu disse, Deus, quando eu crescer, não cresci muito, quando eu crescer, eu quero trabalhar pra ti. Você veja só. Já viu o chamado de Deus na vida do senhor. Então, quando em 1964 eu me veio essa vontade, foi lá na igreja do Braz, foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Como é que foi que o senhor recebeu o batismo com o Espírito Santo? Então, eu tava com medo, porque eu tinha aceitado Jesus, quer dizer, já de criança, desde os seis, sete anos, mas a gente não tinha noção da palavra de Deus. Então, eu me dediquei a Deus desde infância. Mas você sabe que nesse período do interior, um menino, vamos dizer, puro, lá do interior, de Caipirão, vim pra São Paulo, no meio daqueles... Eu nem sabia o que era maconha, o que era droga. Então, eu tava com medo de Deus, sabe? Falei, poxa, eu tinha dedicado a minha vida pra Deus. Imagina um filho de japonês, né? No meio de uma cultura cristã. Vocês sabem que o Brasil é formado pelos católicos. E o católico tinha o Jesus morto. Eles não pregavam, nem pregavam nas igrejas. Eles falavam em latim, e ainda de costa pra pregar pro povo. Então, eu fui formado nessa forma, vamos dizer, ainda que era filho de japonês, mas o meu círculo de amizade, os meus amiguinhos eram católicos. Mas aí, um dia, me levaram na igreja católica, eu era criança, aí apresentaram um Jesus morto, um Jesus muito bem feito. Eu até voltei mais tarde, quando eu tinha lá pelos 20, 30 anos, eu voltei na cidade de Álvares Machado, pra ver se Jesus, porque me impressionou fizeram uma urna e colocaram nos vidros cor violeta. Então, era uma urna arrocheada, como diz aí. E eu olhava pela janelinha da porta, aquele Jesus morto. Eu falei, quem é o homem que está aí dentro? Os meus coleguinhas diziam, é Jesus. Então, esse era o Jesus que eu tive contato. Vocês entendam que eu era filho de japonês, mas eu estava numa cultura cristã. Eu falei, mas... Aí, com o tempo, eu fui vendo que não era Jesus, era uma estátua, estaltoa, como dizia o menino. Aí, eu falei, não tem homem nenhum aí dentro, não. Mas, na primeira vez, isso me chocou. Quando o meu irmão... Aí é que eu quero dizer pra vocês o que é importante a palavra de Deus. Meu irmão veio de São Paulo, um menino de 16 anos. Novo também. Eu estou novo também. Ele me apresentou um Jesus vivo. Eu tinha tido contato com Jesus morto. Agora, meu irmão me apresentava. Ele era leitor da Bíblia, mesmo estudioso da Bíblia. Ele marcava com vermelho. Eu me lembro que a Bíblia dele era toda marcada. E ele dizia, Jesus não está morto, Jesus vive. Ele apresentou os evangelhos. Foi então que eu passei e disse, olha, esse Jesus vive. Quando eu crescer, eu vou trabalhar pra ti. Aos 16 anos, eu recebi o batismo. Mas, vocês sabem, daquela idade de 8 até os 16... Ah, você sabe que... Vocês sabem. Não preciso dizer. Não é só os adolescentes de hoje que são satecas. Mas, como é que foi a experiência do seu batismo com o Espírito Santo? Então, foi... Aí, eu estava meio chateado, né? Porque, daquela infância de 7, 8 anos a 16 anos, eu tinha tido um... Meus colegas eram alguns, 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 não digo todos. Alguns eram maconheiros. E eles me ofereciam até as drogas. Eu não conhecia isso. Então, eu achava que tinha pecado contra Deus, mas contra o Espírito Santo. Porque a Bíblia dizia que quem pecasse contra o Espírito Santo não teria perdão. Foi, então, que eu fui, eu e mais quatro irmãos, fomos em cinco, no meio de um lugar chamado Hermelino Matarazzo. E eu me lembro quando nós entramos no meio do mato, num lugar onde tinha um riozinho, um córregozinho, e era cheio de penilungo. Ainda bem que não tinha o Aedes egípcio na época, né? Mas, quando nós descemos de madrugada, pegamos o ônibus ali na Celso García, e nós fomos para um lugar onde nós nem sabíamos para onde iria o rio. Era como se fosse o monte que a gente era. É, exatamente. Então, o senhor era do monte. Era do monte, eu, sabe? Aí, eu falei, vou orar, vou orar, vou buscar Deus. Deus, eu sentia a necessidade de buscar Deus. Mas, imagina, no meio daquele córrego, cheio de penilungo, eu me lembro que havia a central do Brasil. Por quê? A lua batia nos trilhos e refletia para a gente. Então, a gente sabia que ali perto havia a central do Brasil. Mas, ali havia aquele lago, aquele córrego, né? E estava cheio de penilungo. Mas, meu Deus do céu, meu desespero era tão grande que eu não olhei para os penilungos nenhum. O seu desespero por Deus, sede de Deus. Minha sede de Deus, eu perguntei para Deus, eu, senhor, se eu tenho perdão, me fala comigo. Foi quando Deus me batizou com o Espírito Santo, ali naquele mato, com cinco irmãos, quatro irmãos. Eu e mais quatro, né? Éramos cinco. E foi ali que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Era um sábado. Então, no domingo, eu já nem ia para casa. Já fui para a igreja, lá no Brás. E, à noite, eu me entreguei, como dizem, eu me entreguei na obra, porque crente eu já era, né? Mas eu me entreguei na obra para me dedicar. Porque a pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo não tem jeito. É a pessoa que recebe, ele não tem jeito. Ele vai para a obra. Aí eu me dediquei à obra. Foi quando, então, mais tarde, eu tive esse encontro com Jesus. Eu já tinha tido o encontro com Jesus, mas foi quando eu tive essa experiência com Deus em quando a Bíblia diz um serão chamado para evangelistas, eu senti isso.